Música Música Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, morrendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Dependo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, morrendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, morrendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vem me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, morrendo Não tá me escutando, gritando o seu nome Música É, agora tá com tempo pra me sentar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor Você é Matheus Oliveira O príncipe da sofrência Música É, agora tá com tempo pra me sentar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor A mala é falsa, amor Música Música Em todo início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que as barrocas chegam, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que as barrocas chegam, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda E essa é pra você beber, se apaixonar com o príncipe da sofrência Em todo início é assim Você é diferente, você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que as barrocas chegam, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde, o corpo obedece Do tipo que as barrocas chegam, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Do tipo que as barrocas chegam, faz e acontece Te recordo assim, tão linda como um mar Era dente diferente, a lástima Te recordo assim, te vejo a imaginar Intocável, inacessível, irreal, irreal Fria como o vento, perigosa como o mar Doce como um beijo, tua pele vou tocar Esqueço que você desiste Você chegou, mas vai voltar Mora além do sol e do luar E pra cantar comigo, eu convido meu tio Amando assim, amando assim Amando me amar Amando assim, amando assim, amando assim Impassível, impossível, te alcançar Te alcançar Fria como o vento, perigosa como o mar Doce como um beijo, tua pele vou tocar Esqueço que você não existe Você chegou, mas vai voltar Você chegou, mas vai voltar Mora além do sol e do luar Fria como o vento, perigosa como o mar Doce como um beijo, tua pele vou tocar Esqueço que você não existe Você chegou, mas vai voltar Mora além do sol e do luar Música Obrigado, Matheus Oliveira Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O ar condicionado no 15 e a gente se amando O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando O ar condicionado no 15 e a gente se amando Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deu O que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrado no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Vem arrochar com o Matheus Oliveira E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrado no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você O telefone você tem coragem de ser E não me ame que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a Dolce & Gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa intenção Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a Dolce & Gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer E é por mim que você tem prazer Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele, que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa intenção Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem mais te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não lavo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não lavo a bebida Ei, 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 ei O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem mais te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Só não lavo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Só não lavo a bebida A senha do celular A senha do celular Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Música Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Faça o que sempre fez Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou ser atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Música Eu já perdi demais